Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje ó dica do canal tá fornecedor nacional com preços a nível China então pessoal esse aqui é o Evo Max 2.0 eles estão limpando lá o estoque estão vendendo a preço a nível China quase o mesmo valor lá da China então corre lá já compra o teu com frete grátis pessoal aqui no Brasil a pronta entrega no Brasil corre lá já compra o teu usa o meu cupom eu te ajudo e já ganha 10 reais de desconto vamos para o unboxing para vocês verem então pessoal vamos fazer um unboxing aqui tá produto já no Brasil você que tem interesse corre lá no site já compra o seu aproveita aí vamos fazer aqui o unboxing isso aí é um dos parceiros do nosso canal aqui tá use o cupom eu te ajudo lá no site deles e já garante o teu desconto dá uma olhada no site lá tem bastante produto com preços ó muito bons e aí pessoal ó um dois três quatro cinco seis sete oito e aí pessoal mais dois fonezinho aproveitei já já inclui dois fonezinho porque esse fonezinho também lá tá bem barato tava R$ 50 tá tá pessoal esse fone aqui e você usando o cupom eu te ajudo fica por R$ 40 então vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui eu pedi pessoal é ele tem duas pulseiras diferentes mas esse aqui é o o Ivo Max 2.0 tá pessoal vamos ver aqui ó ó esse aqui é com a pulseira preta lembrando que esse aqui é o original tá pessoal Ivo Max 2.0 original ó ó vamos ver se é mesmo aqui ó ó e aí e aí e aí e eles testam todos os produtos um por um tá um por um antes de enviar então tá aqui a pulseira ó ele vem com a pulseirinha carregador vamos lá vamos ver que eu quero pegar a outra cor da pulseira que eu pedi quatro com a pulseira preta e quatro com a pulseira colorida pulseira preta então já são três com a pulseira preta quatro com a pulseira preta então já os quatro aí agora esse daqui deve ser com a pulseira colorida é isso mesmo ó aí ó com o manualzinho aqui a pulseira colorida é o mesmo relógio ótimo para venda esse relógio eu venda por 220 250 no cartão aqui na minha cidade e você pode estar comprando aí aqui ele a 160 reais no site acrimporte e usa o cupom eu te ajudo se ainda tiver porque ele ia colocar 10 cupom eu te ajudo para os meus seguidores estar comprando no site então corre lá e já compra o seu mesmo que seja para uso próprio para revenda aproveita essa promoção aí então pessoal vou colocar aqui para carregar um para a gente vai estar mostrando para vocês qual é esse produtinho aqui ó o Ivan max 2.0 aqui ó já está carregando aí ó está mostrando aqui para vocês rapidão a maioria do pessoal já conhece ó 1 2 está com a bateria baixa aqui ó aqui ó aqui ó vai dar para mostrar um pouco das faces ó vai dar para mostrar um pouco das faces ó 1 2 3 4 5 6 7 oito nove e volta aí pessoal tem o menu coméia esse aqui é o Evil Max, então corre lá e já compra o teu pessoal o produto aí está com um precinho muito top parceiro do nosso canal aí então aproveita e já compra o teu e garante aí esse descontão o vídeo de hoje era esse pessoal está aí a dica para você estar economizando e comprando o seu smartwatch de qualidade vai lá e já garante o teu um forte abraço a todos, qualquer dúvida pode estar perguntando que eu vou estar respondendo aí para vocês e aí 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 E assim ficou pronto.